Alguns coelhos simplesmente param de comer a ração do nada, outros nunca aceitam ração. Isso deixa os tutores muito preocupados, mas isso realmente é um problema? O que precisa ser feito? Meu nome é Ana Carolina Neves, eu sou veterinária e vou explicar tudo sobre isso. Então, assista esse vídeo até o fim. É muito comum que aquele coelho que comia ração com muita vontade, de repente pare de comer. E isso parece não ter nenhum motivo aparente, mas normalmente tem. Se não for a troca de ração por uma ração que ele não está gostando, coelhos são muito seletivos. E às vezes, por mais que você troque uma ração de baixa qualidade por uma da melhor qualidade, ele pode ficar sem vontade de comer. Ele pode não gostar da novidade. Coelhos têm essa característica de muitas vezes nem quererem experimentar o que eles não conhecem. Então, às vezes você tem que pôr um pedacinho na boca dele, alguma coisa para que ele aceite. Mas se você não mudou nada e de repente ele parou de comer a ração, por que pode acontecer isso? Normalmente, é porque ele está comendo uma boa quantidade de feno, verduras, legumes. E isso traz grande saciedade. Ele está se sentindo bem alimentado. Então, simplesmente, ele pode perder o interesse pela ração. Do mesmo jeito que se ele estivesse comendo muita ração, normalmente ele perderia o interesse em comer mais feno ou mais verduras. Então, pode ser apenas uma substituição. Ele pode estar comendo tão bem o feno, as verduras e os legumes, que ele perdeu o interesse na ração. E apesar disso preocupar muito os tutores, não é um problema. Se o coelho está ingerindo bem os outros alimentos, normalmente, a ração, como é só um complemento e só deve ser oferecida em pequenas quantidades, não vai fazer grande falta. Mas, para isso, é importante saber que a alimentação tem que ser bem variada. Então, além de feno de boa qualidade, esse coelho precisa receber verduras variadas, legumes variados, para que ele tenha acesso a todos os nutrientes. Apesar da preocupação dos tutores, a ração é só um complemento. Ou seja, ela é utilizada para garantir que aquele coelho esteja recebendo todos os nutrientes necessários. Então, se é um coelho mais resistente a comer uma variedade maior de verduras, se é um coelho que não come tanto feno, a ração serviria para suprir certas necessidades. Mas, se ele tem uma alimentação boa, balanceada, com acompanhamento veterinário, não ingerir a ração, não é o fim do mundo. Isso não vai fazer falta, assim, para ele. Talvez o veterinário até indique algum suplemento vitamínico, se percebesse que esse coelho não come tudo o que ele necessita. Mas, muitas vezes, a gente não consegue fazer com que o coelho volte a comer a ração. E diminuir os outros alimentos também não é uma boa solução, já que os outros são muito mais importantes do que a ração. Além disso, a ração não tem a quantidade de fibras necessárias para o coelho e nem faz o desgaste dos dentes. Então, é muito mais importante que ele se alimente de verdura, legumes e feno do que da ração. Então, se o seu coelhinho parou de comer a ração, não se desespere. Apenas garanta que ele está recebendo a alimentação correta. Então, não deixe de levá-lo para um check-up veterinário, tirar todas as suas dúvidas sobre alimentação. E, também, é importante lembrar que, muitas vezes, esses coelhos acabam recebendo ração de má qualidade. Não por culpa do tutor, mas por falta de informação. É muito comum que, na internet, a gente veja indicação de marcas de ração como se elas fossem maravilhosas. E a pessoa fica surpresa ao levar o coelho ao veterinário e perceber que aquela ração que ele está dando, que foi tão indicada pela internet, não é uma ração de boa qualidade. Então, quem realmente vai indicar a ração ideal para o seu coelho é o veterinário. Nem tudo que é indicado na internet é realmente bom. A gente precisa lembrar que, por trás disso, existe também interesses financeiros das empresas produtoras de ração, que podem estar usando alguns artifícios para que você acredite que aquela ração realmente é maravilhosa. Então, sempre ofereça ração indicada pelo seu veterinário. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem grande quantidade de rações para coelhos de ótima qualidade, mas tem algumas. Agora, você sabe que a ração não é tão essencial assim. Não é a base da alimentação do coelho e não é o fim do mundo se o seu coelho não comer ração. A ração foi inicialmente desenvolvida para facilitar o manejo de coelhos de criação. Coelhos de criação para corte, para pele, para que isso diminuísse os custos de produção e facilitasse o manejo desses animais, que eram abatidos, infelizmente, muito cedo. Mas as coisas foram desenvolvendo e a gente já tem ração de ótima qualidade. Mas nem por isso se deve usar a ração como base na alimentação. Conversando com o seu veterinário, você vai perceber que a quantidade de ração indicada para um coelho que realmente come ração é muito pequena e que, oferecida em maior quantidade, essa ração pode trazer mais problemas do que benefícios. Então, não se desespere se o seu coelho come muito bem o feno, as verduras, os legumes e não se interessa pela ração. Está tudo bem, desde que você dê uma alimentação balanceada. E aí, o seu coelho também parou de comer ração do nada? Ele escolhe muito? Ou ele adora ração? Conta aí pra gente. E conta também o nome dele.